E veja essa xuxinha dela aqui. Não, mãe, não faz o que? Eu quero mocotó, mãe. É do seu pai? Vai, fala aí você, vai. Fala aí. Então, galera, veja essa xuxinha dela aqui. Fala mocotó, Cátia. Mococó. Olha. Fala aí, mãe. Bolinha, bolinha, fala aí. Ó, fila, se tá xuxinha.